E a vitória do Bahia sobre o time do Botafogo no último fim de semana ainda está dando o que falar, tá? Neste vídeo aqui eu vou trazer para vocês uma fala do Caio Ribeiro, ex-atleta Caio Ribeiro e ele elogia muito o jogador do Bahia, claro, além de, enfim, ter elogiado também a equipe do Bahia no geral, né? Mas olha, vem cá, antes da gente tocar nesse tema, você acha que o campeonato brasileiro deve parar? Diário de Torcedor A ESPN procurou os 20 clubes do Brasileirão para saber a opinião deles sobre parar ou não parar o campeonato em meio à tragédia que ocorre no Rio Grande do Sul. Das 11 respostas recebidas pela ESPN, Atlético Mineiro, Botafogo, Criciúma, Cuiabá e Fortaleza, além de Grêmio, Inter e Juventude, estão dispostos a adiar os jogos por tempo indeterminado. O Cruzeiro vai se posicionar em conjunto com outros clubes da Liga Forte Futebol, enquanto o Red Bull Bragantino ainda aguarda definição por parte da CBF. O Vitória, por sua vez, não vai se manifestar sobre o tema no momento. Dois clubes se mostraram contrários à ideia, Atlético Paranaense pela impossibilidade de arrumar datas e Atlético Goianiense, que sugerem um plano diferente para que o Brasileirão não seja interrompido. Bahia, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Vasco não responderam à ESPN até a publicação da reportagem. Agora eu quero saber a tua opinião. Você é a favor ou contra do Campeonato Brasileiro Pará? Bom, eu particularmente não sou a favor de parar o campeonato, tá? Nem de Série A, nem de Série B. Eu sou a favor que o campeonato continue. Agora, os times do Rio Grande do Sul, seja aqueles que estão jogando na Série A ou na Série B, neste momento não tem nem sequer as dependências para treinar, né? Vocês viram aí imagens do Beira Rio e do estádio do Grêmio, da Arena do Grêmio, totalmente alagada, gente. E não é só os estádios, né? Os bairros estão alagados, pessoas perderam tudo. Realmente, o estado do Rio Grande do Sul está enfrentando um problema muito grande. Mas a solidariedade do povo brasileiro está prevalecendo e muita gente, mas muita mesmo, tanto famosos como anônimos, estão ajudando as diversas vaquinhas que foram colocadas aí à disposição da população brasileira. O povo está doando dinheiro, o povo está doando mantimentos, alimentos, colchões. Ou seja, o ser humano, o brasileiro, está fazendo a sua parte. Agora, é esperar as águas baixarem para ver o que se pode recuperar ou não. Mas sim, nesse momento, o estado do Rio Grande do Sul está passando por um problema muito grande. E aí, a gente não tem a expectativa de quando é que o Juventude, por exemplo, o Internacional e o Grêmio podem voltar às atividades, né? Pode ser que daqui a três, quatro, cinco rodadas, os clubes ainda não tenham cumprido os seus jogos que eles têm que cumprir nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. E aí, vai chegar o momento que, sei lá, Clube X vai ter dez jogos e Grêmio, Inter e Juventude, três, quatro no máximo, né? A não ser que esses clubes sejam realocados em outro estado, por exemplo, comecem a treinar nas dependências de outros clubes e joguem com seu mando de campo, por exemplo, em estádios de outros clubes, né? E a torcida? A torcida não vai, né? A torcida do Grêmio e do Inter não vai a lugar nenhum. Os caras estão preocupados com seus familiares, as suas coisas, né? Que estão acontecendo no estado deles. É complicado, viu, gente? É complicado. Mas o campeonato realmente não pode parar, né? A paralisação do campeonato vai fazer com que os clubes não ganhem receita e os clubes precisam pagar salários, principalmente dos que ganham menos, né? Porque os jogadores, eles podem se aguentar. Eu acho que o jogador de futebol hoje que joga na primeira divisão, que ganha 100, 200 mil reais por mês, um cara desse deve ter um pé de meia, ele pode se aguentar três, quatro meses, né? Sem receber salário. Mas e o cara que corta a grama do estádio ou do CT de um clube? E a tia da lavanderia? E o cara que trabalha na secretaria do clube? Complicado, gente. É realmente complicado, tá? Deixa aqui a tua opinião. Agora vamos falar sobre Depena. E aí vocês estão vendo o perfil do jogador no site Transfer Marte. Ele é uruguaio de Montevideo, tem 1,77m, está com 32 anos. E ele é classificado pelo site Transfer Marte como reforço, tá, gente? No lado direito superior, vocês estão vendo aí o escuro do Bahia. E um pouquinho mais ao lado, vocês estão vendo reforço em azul, né? Portanto, uma grande contratação, tá? E os títulos do Depena na carreira dele, vocês estão vendo aí. Uma vez campeão da Ucrânia, duas vezes vencedor da Taça da Ucrânia, duas vezes também vencedor da Super Taça da Ucrânia e duas vezes campeão do Uruguai pelos clubes Dínamo de Kiev e Clube Nacional do Uruguai. E depois do passe que o Carlos Depena deu para o segundo gol do Bahia, gol do Rafael Ratão, é lógico que o nome dele não seria esquecido nos programas de debate de futebol da televisão brasileira. E uma coisa que me chama atenção, e eu acho muito legal, méritos do Rogério e do departamento do Grupo City, que hoje toma conta do Bahia. A gente tem jogador que corre, a gente fala muito da intensidade do jogo, mas é fundamental você ter meias de criação. Caras que pensam o jogo, caras que retém essa bola, que sabem fazer um, dois, sabem deixar o companheiro na cara do gol. E na hora que você traz o Depena, você está trazendo exatamente isso. Ah, mas é muito jogador de característica parecida, onde que vai arrumar lugar para todo mundo? Problema do técnico. Nós estamos falando de uma sequência dura, que é o calendário aqui no Brasil, nós estamos falando de um Everton Ribeiro que dispensa comentários, mas que precisa ser poupado em algum momento para poder render em alta intensidade enquanto estiver em campo. Então, achei a contratação do Depena, não só pelo lance do gol, muito precisa, muito assertiva, e acho que ele vai ajudar demais o Rogério nessa caminhada aí do Bahia nessa temporada. Aí vocês viram o Caio Ribeiro dando aí a opinião dele sobre o jogador, sobre o Bahia e tal. Bom, enfim, galera, realmente o Depena foi muito bem falado neste último fim de semana. O Bahia mereceu, o Bahia também foi bem falado nos programas, tá? Você pegar a Sport TV, ESPN e tudo mais, todo mundo falou bem do Bahia, que o Bahia, claro, tem sempre um outro jornalista com a dozinha do cotovelo, né? Enfim, criticando, Mauro César, né? Mauro César, enfim, criticando, dizendo que os times que estavam na ponta do campeonato, Atlético Paranense e Bahia, no caso, pegaram adversários mais fracos, sempre tem alguém com dor de cotovelo, né? Mas a verdade é que o Bahia foi bem falado neste último fim de semana nos programas de debate, não só no YouTube, mas na televisão também, não é? E, cara, impossível negar, né? O Bahia hoje é vice-líder do campeonato com os mesmos pontos do líder Atlético Paranaense e é vice-líder com justiça. E sobre Carlos Depena, baita contratação. Não esquece de deixar like neste vídeo, se inscreve no canal. Tchau! 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 Tchau!